Olá alunos, alunos e aluninhos Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada Aqui quem fala é o professor Fecorapa E vamos aprender a como personalizar e a usar a interface do KDE Primeira coisa, se você não sabe como instalar ele no seu Linux Ubuntu Na aula anterior eu ensino a como baixar e instalar ele e configurar tudo certinho É bem fácil, não é difícil, instalar poucos pacotes e fica uma beleza Primeira coisa, se você vem do ambiente Gnome, Unity Que é aquele lançador, ele tem um lançador e ele fica aqui do lado com os aplicativos, com tudo que você acessa O legal do KDE é que você personaliza ele como você quiser O que nas outras interfaces é um pouco limitado Como que a gente faz isso? É difícil? Não Primeira coisa, aqui a direita tem esse simbolozinho Caixa de ferramenta do painel Você pode acessar o seu painel de duas formas Clicando nele o botão direito Opções do painel E configurações do painel Mas o jeito mais fácil é só clicar aqui Pronto Clicou aqui fora na área de trabalho, ele sai Tá vendo? Nem precisa apertar nesse x, só clicar aqui fora Então ele é muito prático Quando você clica aqui Você pode personalizar o relógio A área de notificações Os ícones que tem aqui Os aplicativos, as atividades O lançador Que você acessa vários arquivos Você pode personalizar a altura E a borda da tela Quer dizer que você pode mudar ele de lugar Se você quer a direita, beleza Tu gostou ele aí? Não tem problema Tu quer no topo? Põe aqui no topo Olha só como que ele fica no topo Ó, aqui Lançador aqui em cima Só que eu testei aqui Ele é direita, embaixo, esquerda né E eu gosto do lançador aqui esquerdo Porque eu tô acostumado a usar E pelo Unity Que ele criou esse estilo aí de lançador esquerda E que os aplicativos que eu acesso Que é muita coisa Navegador Programa de editar vídeo De captura de tela Jogos Várias coisas que eu acesso Eu gosto de colocar aqui do lado Fica mais fácil Pra mim acessar diariamente Então eu vou colocar ele aqui à esquerda Eu clico aqui E venho aqui ó É... Borda da tela Arrasto pra esquerda Beleza Se a largura não me agradou Ah, deixa eu ver Assim não tá bom? Eu clico aqui de novo E venho aqui ó Na largura E aumento um pouco Tá vendo? Olha como que ele fica Ele pode aumentar até muito O que não fica legal Porque vai ocupar muita tela Eu posso colocar ele assim ó Olha só Opa Beleza Olha que legal ele ficou Já tá aparecendo mais aí o Unity Né? E olha como ele ficou bonito aqui Agora eu vou clicar no lançador dele ó Onde acessa o menu iniciar Os aplicativos que você já tinha instalado Eles permanecem Então o programa que eu uso para gravar a tela Ele tá aqui ó Né? O Kazem Ele tem aqui o Record Ó Tudo aqui O Firefox que eu uso ó O navegador ó Vamos ver aqui ó Google Chrome Está tudo aqui ó Quando você quiser acessar seus aplicativos Você clica aqui Aplicativos Eu nem cliquei só pra ser certinha E aqui dentro Você tem que clicar Então tem os aplicativos de educação De desenvolvimento De gráficos Olha só Tem um Blender aí que eu utilizo Tem um Gimp E vários aplicativos ó Que tem aqui ó Vários programas E eles ficam todos organizados E fácil de acessar Aqui ele te mostra É a hierarquia né? Aqui os migrares de pão Então gráfico Todos os aplicativos Aqui ele retorna Ó internet Tá tudo aqui Beleza O mais legal dessa interface É você personalizar ela Vamos lá? Você acessa o menu iniciar Você vem em Configurações Que pode ser acessado aqui ó Tá vendo? Configurações do sistema Porque essa opção é de favoritos Legal né? Configurações do sistema Se você quisesse Entrar de outra forma Você poderia ir no menu iniciar E nessa parte de busca Você pode escrever ó Configurações ó Ele já aparece aqui ó Configurar E já aparece aqui na lista Então essa aqui seria uma segunda forma De acessar Outra forma também Que você pode acessar É acessar no menu iniciar Aplicativos Em configurações ó Você vai ter as configurações do sistema Então existe aí três formas É bem práticas Que você acessa as configurações do sistema Então aqui que a gente tá Vou fechar Vou mostrar mais uma vez Como é fácil ó Configurações do sistema Beleza E que que a gente vai fazer? Aqui ele tem o título Aparência e comportamentos comuns Comportamento e aparência de espaço da área de trabalho Então isso aqui é o que? É uma área de trabalho Aparência do espaço de trabalho Vamos lá? Eu clico aqui ó E ele vai mudar a aparência Primeiro o que que ele muda? Decoração na janela O que seria isso? Eu não tenho esse botãozinho de fechar De maximizar, minimizar É esse canto arredondado de uma janela Essa borda que eu já falei dela Que ela tem uma opacidade Ela quer esse efeito Se você não gosta E não quiser Ele tem vários É... É... Decorações de janelas por padrão A primeira delas é essa Olha só Você clica E clica em aplicar Ele já muda Você nem precisa vir aqui ó E sair Encerrar a sessão Ele já muda E olha que legal Quando eu minimizo uma janela Ó Eu minimizo aqui né Ele vem aqui pra esquerda E fica apagadinho Quando eu estou usando ele O ícone muda Ele fica né Mostrando 100% aí do ícone Então a decoração nesse estilo O X fica pra cá Vou maximizar aqui E aqui Se você não gosta Não tem problema Tem essa opção de laptop Tem essa decoração aqui Que é a... É a padrão ó Essa daqui eu tenho que clicar Aplicar Beleza Olha só como que fica Essa aqui como que é chamada laptop Olha só O botãozinho fica um pouquinho diferente E ele tem esse estilo Aqui em cima fica com esse azul Tem esses pontinhos É... Os cantos não são arredondados Tem esse aqui que é o padrão dele Que ele veio ó No sistema E tem esse aqui de baixo também ó Aplicar Olha que legal Então temos aí várias opções De você mudar a decoração da janela Eu gostei mais desse Não sei se vocês gostaram também Mas eu achei ele muito bonito Bem... Agora temos a tela de apresentação Essa tela de apresentação Se vocês perceberem Quando você entra no KDR Na interface Ele mostra aqui né Mostrando o disco né As configurações Conexão Essas coisas Então ele tem um gerenciador de termos Da tela de apresentação Que é mostrado Dessa forma né Então se você quiser mudar isso Você pode botar um simples Ele vai carregar assim bem simples ó Igual ele mostra aqui na imagem Tem esse estilo Tem esse... Nenhum Ou esse aqui de cima Eu gostei do padrão mesmo Achei bem bonito quando entra Beleza Claro Se ele é o padrão que É... Foi escolhido entre o melhor É... Entre os outros né Por votação aí Pela comunidade também Do KDE Mas... Gosto é gosto Se você quiser mudar Beleza Se você escolheu aí Aplicar Beleza Tema da área de trabalho Temos dois temas bem legais E o legal do KDE É que você pode obter novos temas online Então você pode baixar mais temas Eu gostei Vocês que acompanham o curso Vocês sabem que no... No... Ubuntu No... Ali na minha interface Que eu utilizo É... Nas janelas e tudo Eu baixei um tema Que esse fica mais escuro Então eu prefiro assim Do que ele mais claro É uma questão de gosto Então tem esse padrão Que é mais claro Nesse estilo E olha como ele fica bonito Nesse daqui ó Olha só Aplicar Tan 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 Olha como que ele fica bonito Bem... É o meu gosto né Eu achei que ele ficou muito bonito Assim ó Olha que legal E ele não ficou totalmente É... Quantas tonalidades aqui Por exemplo o fundo Que eu acesso O fundo aqui da... Da minha... Das minhas janelas Porque esse é o tema Da área de trabalho Então a gente teria que pegar um tema De decoração de janela E mudar Pra ele ficar totalmente preto Mas assim já ficou muito legal Eu gostei E aqui eu já ensino pra vocês Que é possível mudar Entre aqui dois padrões E ele te dá a opção De você pegar mais online Agora outra opção legal Temas de cursores Ele tem esse daqui Que tá marcado né Que eu escolhi E ele tem vários temas Por exemplo se eu quiser Um cursor Nesse estilo Ele te mostra aqui em cima Olha que legal Você passa certinho Ele muda pra você Pra esse cursor E olha só Ele tem vários estilos De cursores Por exemplo se eu quiser esse preto Eu clico aplicar E na hora ele já muda Olha só Eu gostei desse aqui branco Eu acho que ele fica É... Melhor do que esse preto Porque que eu já uso Uma interface escura Então um cursorzinho branco Ele funciona bem legal Ele tem esse aqui amarelo Também Que é estilo um gold né Um ouro Uma cor assim Olha como que ele fica Também fica muito bonito Ó... Temos aqui Esse aqui que é bem simples Temos o do caderno classic né O classicão Temos dele vermelho E olha só Como rapidamente Aqui em poucos minutos Você muda a Totalmente aparência aí Da interface caderno Esse... 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 Esse diferencial do caderno Que é fantástico Você tem um Ubuntu E com a interface do caderno Ele fica muito legal De utilizar De personalizar E... E... Ele funciona tão bem Como o Unity Que você acessa facilmente Aqui pra mim Não tem nenhuma diferença Eu vou adicionar aqui Os... Os aplicativos que eu uso Igual eu faço no Unity E eu... E eu vou acessando eles Diariamente Então... Aqui pra mim acessar Já vi que não tem nenhuma diferença Então... Eu vou escolher aqui Um cursor que eu acho legal Esse daqui ó Fica bem diferente Assim fica um pouco diferente né Branquinho Fica bem bonito Então aprendemos rapidamente Que acessando essas quatro opções Você pode obter novos temas online E você pode personalizar sua aparência Lembrando que o Caderno Ele tem muitas opções Quer ver o porquê? Por exemplo... É... Vamos ver aqui Decoração de janela Ah... Escolhi essa daqui Aqui embaixo Tem mais dois botões Quer dizer o que? Não tem só isso Vou clicar aqui Em... Configurar Decoração E já percebo Diversas outras opções Olha que legal Por exemplo Tamanho da borda Se você colocar aqui Ela realmente grande Que são tamanhos diferentes Sem borda E realmente grande Olha só que legal como fica O que que ele fez? Ele mandou... Mudou a borda Da janela Não essa aqui externa Né? Da aparência Ele mudou esse espaçamento Entre o fim da janela E o começo Olha o tamanho que ficou agora Não importa se você redimensiona Ou aumenta As janelas vão ter esse espaçamento Tá vendo? Tá vendo? Fica olhando pra essa parte Ó Configuração Decoração É... Vou colocar sem borda Ó Ó Ok Ó Sem borda Ele fica mais justo Na configuração padrão Ele coloca aqui Um valor É... Minúsculo Ó Ele fica com um espaçozinho Tá vendo? Assim fica até legal, né? Se você quiser personalizar Só essa parte Você pode Aí você tem alinhamento de título Você tem o tamanho do botão Ó Normal Grande Muito grande Ó Ó Olha os botões como ficam Né? Isso é as vezes legal Pra quem tem dificuldade Né? De enxergar E... Precisa de um auxílio E as vezes o botão maior Fica... Sei que tem gente que tem problema visual As vezes enxerga As vezes tem que usar botões maiores mesmo Então é... Essa opção é legal ter Pra todo tipo de usuário Aqueles que pode ter um problema visual Que não pode ter também E gosta desse estilo Então aqui ele fica bem grande os botões É... Eu posso botar aqui ó Grande só Ó Ele fica um pouquinho maior Né? O menor Mas assim Não é tão... Tem um pequenininho Ó Bem pequenininho Pra quem gosta Então você personaliza aí Conforme você Quer Esse é o legal Da interface do KDE Temos ajuste fino Então ele... Por exemplo Ele tem o contornar o título na janela ativa Fechar janelas com duplo clique no botão do menu Observe Como ele está em português Ele é bem fácil de você saber o que faz E você pode... É... Ir aplicando E apertando OK E vendo né? Ele tem a opção também De redefinir É... Configuração Ele tem a opção aí de padrões também né? Pra caso você... Coloque aí um valor que... Você não lembra qual que era o padrão e você queira retornar Temos aqui... É... Sombra na janela Então... Essa sombra aqui ó... Ela... Ela... Tem um tamanho ó... 40... Deslocamento... É... Ah... Brilho da janela ativa ó... Essa janela ativa ó... Que a gente acessa... Ela tem um brilho O tamanho... É... Tem aqui ó... 40 pixels O pixel é uma unidade de medida... Aí... Que é vários pontinhos na tela... Então ele vai calculando vários pontinhos... 40 pontinhos desse tamanho... É basicamente isso... A cor interna... A cor externa... Se você clicar... Ele tem aqui... É... É... As cores aqui... O RGB né... Então você pode variar entre várias cores... E mudar... Né... Esse contorno dela... Eu acho que esse daqui fica bem bonito... Mas se você quiser mudar... É... Até tirar né... Diminuir o tamanho... Vamos ver aqui ó... Sem brilho... Ok... Ó... Essa janela está ativa... Mas ela está sem brilho... Então se você não gosta desse brilho... Em janela... Esse efeito... Você pode deixar assim ó... Ah... Eu gosto de um visual mais clássico... Mas... Assim... A janela sem... Muita... Firula... Sem muito detalhe... Então tem os... Ah... Eu gosto dela que eu acho mais bonito... Então você pode personalizar... Em cada decoração... Você tem outras configurações... Ó... Você... Seleciona ela... E você muda... Então se eu quiser brilho aqui... E se eu quiser mudar o tamanho dele... Eu posso mudar ó... 40 aqui ó... Ele gera esse brilho... Claro... Eu não vou aumentar mais que 40... Porque aqui já tem um brilho legal... Então talvez se eu colocar demais... É... Na parte visual... Ele pode tirar muita atenção... A ficar... É... Chamando atenção muito pros cantos da janela... Que não precisa de um brilho... Muito grande... Essa é a minha opinião... Que o design tem a questão da aparência... E também de funcionalidade... De... De... Não atrapalhar... No seu dia a dia de trabalho... No que você usa o computador... Então... Isso vai a questão de gosto... Mas você vai analisando... Que... Assim... O meio termo né... Que você gosta... Mas também que não vai te atrapalhar... Então basicamente... Ele tem todas essas opções... Aqui... Temas também... Que... Que tela de apresentação... Você pode... É... Obter novos temas... Tem a opção aqui de testar o tema... Tema da área de trabalho... Ele tem essas opções... Aqui do lado... Se você... Ó... Escolher esse daqui... Clica aqui do lado... Dentro desse tema... Ó... Dentro desse tema... Que ele vem nesse estilo... Poxa... Gostei... Mas eu quero mudar ainda mais... Então você pode mudar o esquema de cores... Você pode... É... Mudar o fundo do painel... É... Intens de tarefa... É... Fundo de diálogo... Relógio... Várias coisinhas aqui... Que faz parte aí do sistema... Da interface que você acessa aí... Diariamente... E que ele tem um estilo... Ó... Ele... Cada um... Ele vai ter algumas opções... Tá vendo? Então por exemplo... Ah... Fundo do painel que você acessa... Então conforme... É... Você for conhecendo mais... Interface K10... Sabendo que cada uma... É cada uma dessas opções... Que a gente vai aprendendo também... Ao longo das aulas... Usando... Editando e tal... Você vai... Acessar aqui... E você pode... Fazer uma personalização... Avançada... Digamos assim... Então você... Gostou assim... Desse tema... Igual eu gostei... Que eu achei que ficou muito bonito... Para trabalhar... Você pode deixar ele... Beleza? Então eu expliquei bem ali... Mostrei... Porque tem muitas opções mesmo... Outra parte que eu quero mostrar... É adicionar atalhos... Seja na sua área de trabalho... Seja no lançador... Nisso aqui... No KDE... O KDE... É muito melhor... É... Em questão... É... Do... Do ambiente padrão... Do Ubuntu... O Unity... Porque... Como eu mostrei em aula... Você tem que ter conhecimento... Um pouquinho a mais... E lá... Numa certa pasta... Ele não tem... A facilidade... Que tem aqui... De adicionar atalhos... Na área de trabalho... Lá tem uma... Certa dificuldade... E aqui... Ele adiciona em qualquer lugar... Que você quiser... Basicamente é isso... Muito fácil... Por exemplo... Eu gosto de ter o Firefox aqui... Se eu clicar aqui... É... Eu posso buscar... Ou ir em aplicativos de internet... Ó... Mas eu vou buscar aqui... Eu vou botar aqui ó... Firefox... Firefox... Achei... E beleza... O Firefox tá aqui... Eu clico nele... Ele abre aí o meu navegador... Tô usando... Tá aqui ó... Quando eu fecho ele... Ele não permanece no lançador... Né... Então como que eu faço pra resolver isso... Assim como no ambiente Unity... Quando você abre... Aí um aplicativo... Por exemplo... Firefox... Abre ele... Quando você clica o botão direito... Ele tem opções... Certo... Beleza... Então... Ele tem a opção de mostrar... Um lançador... Quando não estiver em execução... Então ele vai mostrar aqui no lançador... Né... Seria a tradução melhor... Mostrar um lançador... Quando estiver em execução... Então eu clico aqui... Ó... Vou fechar... Ele permanece... Olha que legal... Então eu já adicionei aqui ó... Ó... Você abre... Ele vem pra cá... Outra forma... Também aqui... Pelo... Pelo lançador do KDR... Né... Que você acessa aqui ó... Você acessa o... O seu aplicativo... O seu... Programa aí... Clica o botão direito nele... Ele tem a opção... Adicionar os favoritos... Adicionar os favoritos... Ele aparece logo na tela inicial do lançador... Ele tem a opção... Adicionar a área de trabalho... Então a área de trabalho... A gente sabe qual que é... Que é essa aqui... Que tem o... Plano de fundo... Adicionar ao painel... Que a gente sabe que vai adicionar aqui... Então tem essas três opções aqui também... Adicionar a área de trabalho... Olha só... Adicionou... Olha que legal... Tudo que você adiciona aqui na área de trabalho... Ele tem essas opções ó... De você... Acessar... Por exemplo... Se eu clicar no xzinho... Ele tira... Ó... E ele tem até um feito bonito... Se eu voltar aqui ó... Firefox... É... Botão direito... Adicionar os favoritos... O que que aconteceu? Toda vez que eu abrir o botão... É... Do lançador... Né... O botão iniciar... Ele fica aqui ó... Em favoritos... Então normalmente você adiciona nos programas que você mais acessa... Que você pode acessar por aqui... E aqui no lançador... Que é o que eu costumo mais usar... Eu coloco eles aqui... Em... Um embaixo do outro... E... Ele vai ficando mais completo... Igual... É... No meu... Você que usava o ambiente... E você tá agora... Nessa interface KDE... Usa... Aplicativo lá que você tinha atalho... Tá lá... Não some... Se você entrar de novo... Vai tá lá... Quando você entra aqui... Você... A configuração que você... Aplica aqui... No KDE... Ela fica única pra ele... Então se eu botar os atalhos aqui de um jeito... Ele vai ficar... É... Somente pra essa... Então essa questão de atalho... É... É... Pra cada interface... Agora a questão de você acessar a pasta de arquivos... Os seus arquivos... Estão do mesmo jeito... Não... Tá tudo no mesmo lugar... Tudo certinho... Beleza... Então outra opção que seria... Vou adicionar um outro aqui... Ó... Por exemplo... Eu vou adicionar... Deixa eu ver... O Filo... O Filo Z... Clico no botão direito... Adicionar ao painel... Ó... E vou adicionar também na minha área de trabalho... Ó... Ele ficou aqui... Ó... Bonitinho... Eu posso... Ó... Vamos ver aqui a opção que tem nele... Eu posso clicar aqui... Ó... Vamos ver... Ele mostra aqui... As configurações do ícone... Né... Permissões... Aplicativo... Visualização... Ele tem... Essa opção aqui... Ó... Então aqui... Quando você passa a setinha... Opa... Então você passa a setinha aqui... Ó... Ele tem essa opçãozinha... Ó... Essa primeira aqui... Permite você fazer o que? Você modificar o tamanho do seu ícone... Ó... Você... Diminui ou aumenta... Ó... Tá vendo? Essa daqui... Ele permite você rotacionar o seu ícone... Ó... Olha que legal... Que jeito único... Que... Eu só vi aqui no caderno... Olha que legal... Então você pode... Por exemplo... Botar ele assim... Ó... Aqui você tira ele... E aqui você acessa... As configurações do ícone... Né... Que você vai acessar... Permissões... Tipo de arquivo... É... Opções avançadas... Né... Do aplicativo... Então... Ó... Você pode rotacionar... Olha que legal... Como você pode personalizar... E você pode... Né... É... Acessar as configurações dele... Rotacionar... E mudar o tamanho do seu ícone... E eu adicionei... Ele também aqui... Ó... Olha onde ele adicionou... Ele adicionou... Antes do menu iniciar... Vocês lembram que eu acessei aqui... Você falou... Eu adicionei aqui... No meu lançador... Né... No meu... Painel... Perto aqui do meu lançador... Então o que aconteceu... Às vezes pode acontecer isso... É só você clicar aqui embaixo... Ó... E quando você clica aqui embaixo... Você entra no modo de edição... Então você... Permite que eu... Posso clicar aqui ó... E arrastar ele ó... E eu posso posicionar... Onde eu quiser ó... Tá vendo... Então ele vai ficar aqui... Ó... Beleza... Ó... Eu vou abrir ele... Esse daqui ó... É diferente né... Esse aplicativo que eu adicionei dessa forma... É diferente... De como eu adicionei o navegador... Vamos entender essa diferença? Não é difícil de entender... É assim... Quando eu acessei aqui... O... O programa... File... Ó... FileZilla... Cliquei no botão direito... Adicionar o painel... Quando ele adicionou o painel... Ele... Adicionou... Um atalho né... Para acessar esse programa... Quando eu clico nele... Ele abre aqui ó... Ó... Ele tá... Aberto... Beleza... Quando eu fecho... Ele some... E ele fica aqui ó... Tá vendo... Parece que tem dois né... FileZilla... Então... Essa é a forma que ele trabalha... Eu vou clicar o botão direito... É... Acessar aqui embaixo... Né... Clico aqui embaixo... E venho aqui nele... Clico no xzinho... Tirei... Agora... Se eu abrir... O... FileZilla... Ó... Eu abro o aplicativo... Igual eu fiz com o navegador... Aí eu venho aqui... Clico no botão direito nele... E eu marco essa opção... Né... Que vai mostrar no... No lançador mesmo que ele estiver em execução... Marquei... Ah... Legal... Agora sim ó... Eu fecho ele... Ele fica assim... Dessa forma... Então a melhor forma de você adicionar aqui... A seu painel... Pra você acessar no seu... No seu lançador aqui... É desse jeito... É você clicar... Abrir o aplicativo... Clicar o botão direito nele... E adicionar... Porque ele fica assim... Da outra forma... Ele adiciona pra cá... Aí quando você clica... Ele abre e mostra aqui embaixo... É como se fosse um atalho... Mas esse daqui... Ele permanece... Em execução ou não... Ele permanece... Permanece único... Então assim fica bem legal de você usar... Ó... Tá vendo? Ó... Você abre aqui... Vai abrindo seus aplicativos... E vai usando eles... Muito legal né... Agora vamos ver outro programa aqui... Agora... Agora que eu já ensinei... Eu posso mostrar mais rápido né... Eu abro o Gimp... Ó... E observe... Quando você abre um aplicativo... Um programa... Um jogo... O ícone dele fica ali ó... Você viu? Ficou quicando... Se vocês quiserem... Eu vou dar aula pra vocês aí... Tem que ser feito... Que eu acho bem legal também... Então o que que acontece... Eu tô com... O Gimp aberto... Vou clicar o botão direito... E mostrar sempre aqui... Pronto... Agora... O meu painel aqui ó... Está ficando ó... Eu abro ele ó... Ó... Abri... Ele vem pra cá ó... Olha que legal... Então o que que acontece... O meu lançador aqui... Está ficando mais legal... É... Está ficando mais no... Com... Os aplicativos que eu... Os mesmos que eu usava antes... Então eu colocava aqui... Se eu clicar aqui embaixo ó... Eu posso... Modificar né... Eles... Então ele... Ele gerencia... Cada um desses aplicativos ó... Então se eu clicar o botão direito ó... Ele tem várias opções ó... Você pode desmarcar... Ele vai sumir... Como eu já expliquei... Então nessa aula... É... Abordamos bem... Essa questão de aparência... E já dá pra gente ter uma noção... Melhor... Do grande potencial... Que tem essa interface... Do KDE... Que você utiliza toda a facilidade potencial... Do Ubuntu... Né... Mas com uma interface... Que ela te permite... Personalizar mais... É... O seu sistema... Da forma que você quiser... Coisas as vezes que você nunca viu... De personalização... Você encontra aqui no KDE... A gente vai fazer mais aulas... E vamos abordar... Outras... Formas de personalizar... Outras configurações que ele tem... E aqui a gente já viu... Esse grande potencial... Basta agora... Vocês ir acessando... E ir utilizando ele... As opções... Principalmente as opções aqui... De configurações do sistema... Que eu vou abordar em outras aulas... Que ele tem muitas opções... Que legais... Pra gente trabalhar... Que a gente prepara o nosso sistema... Pra ficar com a nossa cara... Do jeito que a gente quer... Beleza?